Fala meu amigo eletricista, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e mais uma vez estamos aí com um vídeo muito prático e rico em detalhes para te ajudar nós pegamos então um QGBT com um barramento ou um disjuntor geral de 600 amperes e a gente vai mostrar para você passo a passo a montagem desse QGBT os cuidados que você vai ter que ter na hora de medir as barras para não errar tendo em vista e o cobre está muito caro, então a gente vai mostrar para vocês muitos detalhes desde a parte da medição das barras, corte, como a gente vai dobrar, furar as medidas mais importantes na montagem de um QGBT como esse, tá bom? mas antes da gente ir então iniciar, colocando a mão na massa na montagem desse QGBT eu já convido você a conferir a sua inscrição aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like para a gente, porque na verdade hoje é uma baita de uma aula para quem gosta aí da montagem de painéis, tá bom? mas não fica com esse conhecimento só para você não, vai nessa setinha aqui ó compartilha com os teus amigos aí nos grupos do WhatsApp convida eles para vir então aprender juntamente conosco, tá bom? porque agora a gente vai rodar a vinheta e chega de conversa vamos colocar a mão na massa então, vamos lá bom galera, a nossa missão aqui na empresa do meu amigo aqui a 5S é montar um QGBT com um geral de 600 amperes vou mostrar aqui para vocês, aqui ele a gente tem um geral aqui de 600, como vocês podem ver temos outro parcial aqui de 400 nesse mesmo QGBT a gente vai ter um multimedidor da WEG um multimedidor teoricamente simples, onde a gente vai ter leitura de tensão, corrente temos frequência e outras grandezas aí que eu vou mostrar para vocês só que aqui vai ser um vídeo a parte, eu vou mostrar para vocês passo a passo como a gente vai fazer a instalação desse carinha aqui, beleza? aqui os TCs que vão ficar no barramento os três TC o painel é esse aqui a gente já colocou a primeira chapa aqui, só para a gente ter a visão das dimensões aqui após isso eu vou colocar os isoladores no local assim que eu terminar de definir o layout, eu coloco os isoladores e meço os barramentos para ser cortados os barramentos horizontais, beleza? então vamos dar seguimento aqui no processo de montagem aqui do painel vamos lá bom galera, como vocês viram, a gente colocou os isoladores no local cortamos os barramentos, né? deu 55 centímetros aqui só que tem um macete bem interessante que eu vou mostrar para vocês agora o que é que a gente vai fazer? na extremidade da barra, a gente vai colocar o próprio isolador observe que eu arestei bem direitinho aqui o isolador e vou marcar vou marcar aqui o isolador para a gente contornar aqui a barra dá esse acabamento aqui na extremidade da barra para ficar arredondado vou fazer do outro lado também para vocês verem aí esse macete aí que fica um acabamento bem bacana aí vou marcar também e vou pedir para fazer esse acabamento aqui e eu volto para mostrar a vocês vamos lá bom galera, vou mostrar aqui para vocês é que a gente fez aquele boleado aqui, ó marcou, fez na lixadeira mesmo botou aquele disco de corte e depois passou a lima ficou bem arredondadozinho vocês podem ver aí o que é que a gente vai fazer agora? vamos trazer para cá preciso pegar esse furo aqui desse isolador e desse outro aqui para definir os furos então do barramento para fixar ele aqui todos os três provavelmente essa peça aqui a gente vai precisar descer mais ou descer ou subir para ela não coincidir aqui com o barramento perigoso isso aqui então a gente vai descer mais essa peça descer ou subir, eu vou ver aqui de acordo com a montagem agora a gente vai precisar pegar essas medidas furar e fixar as barras horizontais agora aqui, vamos lá bom galera, como vocês viram a gente fez o furo uma estampadeira hidráulica ali show de bola o furo já fica bem feitinho aqui o próximo passo agora é a gente colocar elas no lugar colocar aqui no isolador já para ir para tendo uma uma ideia de como vai ficar vocês viram que eu peguei aquele eixo aqui como eu expliquei para vocês agora a gente vai fixar o barramento beleza, não vou precisar apertar muito que agora eu vou colocar a chapa de cima vou definir ali a furação do disjuntor geral que vai ficar aqui o de 600 para a gente ter uma ideia aqui beleza, agora eu vou marcar lá furar, fixar o disjuntor e trazer a chapa para cá vamos lá bom galera, fixamos a primeira chapa aqui que é a chapa do geral que vocês podem ver aqui que é o de 600 dele vai sair as derivações para cá preciso ver como é que eu vou colocar esses carinhas aqui ainda vamos ter que ver como é que vai ficar a instalação deles aqui que vai para o multimedidor que vocês viram lá no início beleza então, fixado o geral de 600 o outro de 400 vai ficar em uma chapa igual a essa lá embaixo aqui a gente vai colocar um trilho e colocar os DPS DPS e alguns disjuntores mono vamos definindo aos poucos aí beleza vamos lá, vamos que vamos agora a gente vai ver a questão dessas derivações aqui e a chapa lá de baixo bom galera, voltando agora aqui eu vou explicar para vocês o que aqui já foi feito até aqui vou chamar vocês mais para perto no princípio nós cortamos essas três barras aqui não dobramos ainda porque eu quero definir o restante do barramento o que eu tenho de sobra para cá para eu chegar com essa outra alimentação que vai para o disjuntor de 400 e vai ter outros disjuntores ali a gente está resolvendo ainda como é que a gente vai definir porque como o barramento principal já pega boa parte do barramento horizontal você vê que a fase T ela desce aqui então eu já comprometo boa parte desse barramento não tendo como descer desse barramento horizontal para lá porque isso aqui já está ocupado pela derivação que sai do disjuntor geral alimentando esse barramento principal então a gente está bolando uma ideia aqui e agora eu vou começar a fazer os ângulos do disjuntor geral para alimentar esse barramento principal vamos lá eu volto aqui para explicar a vocês bom galera viramos então a primeira barra vocês podem ver aqui a dobradeirazinha hidráulica ali do nosso colega Zé Newton aqui da 5S então peguei essas medidas aqui fiz o grau a gente colocou quase 60 graus aqui aqui também eu vou colocar no lugar aqui para ver como ficou vamos lá vocês acompanham aí beleza voltando agora aqui vocês podem ver que vou achar aqui de lado vocês veem aqui o grau a gente fez aqui não precisou distanciar muita barra esse espaço aqui já está bom demais depois a gente inclinou novamente descendo e fizemos esse outro grau aqui agora eu vou marcar o excesso deixou passando como a gente não tinha totalmente certeza de como iria ficar então vou marcar aqui pegar um velho amigo esquadro marcar o excesso da barra aqui cortar depois a gente pega esse eixo aqui para furar para fixar na barra as outras vão seguir esse mesmo ângulo certo a gente vai fazer uma por uma aqui essa daqui vai fazer essa mesma marcação tanto aqui como aqui no caso e a fase R aqui que vai ficar logo aqui em cima mas todas vão seguir esse mesmo ângulo aqui bom então vamos dar continuidade vamos lá bom galera concluída então a parte mecânica da montagem do quadro como vocês podem ver vou trazer mais próximo aqui vem cá a princípio a gente tinha feito essas viradas aqui para alimentar o barramento horizontal como vocês podem ver e depois a gente fez essa derivação para o disjuntor de 400 aqui embaixo só que ficou pouquíssimo espaço para a gente alimentar esses outros disjuntores aqui que a princípio eram caixas moldadas e o cliente pediu então para mudar para disjuntor do tipo DIN então foi o que eu fiz criei um barramento aqui uma derivação e criei um outro barramento horizontal aqui para alimentar esses disjuntores beleza a gente precisou fazer isso aí os T6 permaneceram aqui o disjuntor da bomba de incêndio que obrigatoriamente tem que ser antes do geral a gente criou esse outro barramento secundário aqui ó derivando para cá e descendo para alimentar o disjuntor da bomba de incêndio e o disjuntor aqui os DPS beleza o neutro vai vir por aqui e o terra por aqui como vocês podem ver parte de barramento de neutro ficou aqui embaixo como vocês podem ver e o terra aqui essa outra alimentação aqui que a gente vai alimentar esses disjuntores que é um disjuntor de 10 amperes e os 3 monopolares do comando do multimedidor a gente vai puxar daqui mas vai ser cabo mesmo a gente coloca um pentezinho aqui para fazer a alimentação então o próximo passo agora é desmanchar todo ele fazer o prateamento das áreas de contato isolar e então revestir com o térmio retrato beleza então vamos para o próximo passo então bom meu amigo eletricista vocês viram aí a trabalheira que dá montar um QGBT desse todo feito com barramento agora seja sincero fica ou não fica uma obra de arte achei bonito viu apesar de toda dificuldade mas o painel nós deixamos ele todo estruturado a parte de furação a parte das dobras dos barramentos e no próximo vídeo nós vamos desmontar vamos remover todas as peças que nós dobramos e montamos e vamos fazer o prateamento delas vamos fazer a isolação delas e vamos remontar novamente nesse mesmo QGBT tá bom então você não pode perder o próximo vídeo confere novamente a tua inscrição aqui no canal ativa o sininho das notificações porque daí o YouTube te notifica sempre que nós postarmos novos vídeos aqui e deixa um like para a gente lógico que esse vídeo de hoje está valendo muito mais que um like tá bom e agora eu tenho um convite especial para você que deseja então aprender mais sobre comandos elétricos sobre inversor de frequência soft start e também sobre CLP convido você a conhecer a nossa certificação de comandos elétricos do zero ao mais avançado logo aqui abaixo vai aparecer um quadradinho você clica nele e vem conhecer a nossa certificação de comandos elétricos do zero ao avançado tá bom na lateral vou deixar mais vídeos e você continua maratonando conosco aprendendo com conteúdo de muita qualidade e na prática grande abraço a todos até o nosso próximo vídeo valeu